Quando entramos aqui no Hospital de Barretos, primeiro que estou assustado, impressionado, assustado no bom sentido, né? O tamanho que ficou isso aqui, realmente é o maior hospital de referência de câncer na América Latina, nunca viu nada igual. E esse aqui é o pavilhão de Zé de Camargo do Céu. Ó o tamanho, só o nosso pavilhão, você imagina que tem vários pavilhões aqui em nome de vários artistas. Isso aqui é de um artista susto, você imagina o tamanho que é esse aqui. Vamos mandar um vídeo pra vocês ver a dimensão e o tamanho que é essa área. Aqui é o pavilhão de interação, né? A interação cirúrgica. O pavilhão de Zé de Camargo do Céu é a minha interação cirúrgica. Quer dizer, quem fez cirurgia, fica de recuperação, é isso? Recuperando, não é? Ok, vamos lá. Maravilha isso, você vê que tudo nasceu de um sonho. Um médico lá atrás, que foi o pai do Henrique Prata. E o Henrique Prata deu continuação a esse sonho maravilhoso. Vou comentar, hein? Isso aqui tem lá. Olha aí. Então, são todos os filhos, né? São como os filhos que nós estamos com aquilo aqui da Maria, são parte do meu hospital, a gente tem um pedaço um pedaço, então, viado, assim, é um relacionado, ele para o que é esse futuro, e a organização, a gente tem um pedaço de cunhação, Apoiados com os pacientes? É? Tudo bem, hein? Obrigado. Você é gostoso? 3G? Muito. Tudo bem? Muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Eu vou torcer para ninguém, diz-me nada. Você está doente, né? Mas quando vem, a gente quer sair de feliz. Vocês estão saindo. Curado, né? Eu sou adorado. Como nós, como muitos que estão aqui, como o Henrique Pratt, como assim. É muito alegre para a gente agradecer, né? É verdade. Agradeço a Deus em nome de todos nós, que Ele que faz a gente ter essa força para ajudar todo mundo. Eu vou tirar a senhora aqui. Eu vou tirar. Meu Deus! Eu vou tirar a toa. A toa senhora e a toa. Pronto. Vamos lá. Bom, a gente saiu lá de dentro do pavilhão. E agora vou mostrar pra vocês por fora o tamanho do pavilhão. Isso aqui tudo é o pavilhão. Do outro lado também. Inclusive do outro lado tem o nome do Zezé de Tamar do Santo também. Escrito no pavilhão. Isso aqui eu lembro quando foi feito, há uns 15 anos atrás. E agora tá voltando. É impressionante como cresceu isso aqui. 140 mil metros de construção. Brincadeira, gente? De graça, hein? O povo do Brasil, o que cresceu. As pessoas, as famílias carentes. 140 mil metros de construção. 160 mil metros de construção. São caras. E aí, gente? Para os lugares, gente? O que cresceu? Obrigado.